Coé! Aqui sou eu trazendo mais um episódio da série de Yu-Gi-Oh GX Tag Force 3 Começando sempre aqui no Cart Shop, né? Então vamos lá galera, já vamos começar aqui falando com a Dorothy E como no vídeo anterior eu fiz o reconhecimento da UMD do Tag Force 1 Agora eu fiz com a do Tag Force 2, é isso aí, esse pack aqui era realmente Quando faz o reconhecimento do Tag Force 2 e vamos só Eu já comprei 10, né? Vou comprar aqui só 3 pra vocês verem o que vem As cartas utilizadas no anime, né? Vem carta do Sartorius, carta da Alexei Cartas do Sartorius, 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 só a carta do Sartorius, né? Vem cartas do Jin também, né? Beleza, aí várias Arcanas Force Arcanas Force 4, Força Arcana, né? Beleza, vem isso aí nesse pack, né? Vem uma cartinha nova ali Nosso pack aqui Dark tá em 95% Então vamos sair daqui, eu vou mostrar meu baralho E vamos lá, né? Porque hoje é vídeo de duelo de evento Como vocês estão vendo ali, já 3 corações desenhando completo Vamos lá, meu baralho é esse, botei duas dessas, né? Botei essa daí, eu botei bastante carta que faz descartar da mão, né? Pra poder botar meus monstros Dark no cemitério Invocar especialmente tipo o Criador Oscuro Ou a Necrófaga das Trevas Porque essas cartas são invocadas especialmente removendo os monstros Dark do cemitério, né? Eu também botei essa daqui que destrói o baralho Então, beleza, tem também aqui a Fênix Negra, né? Fênix de Neth, 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 não sei Negra, das Trevas, né? Botei esse, o Gaia, né? O Cavaleiro Botei o, acho que é Gaia, né? Gaia, não lembro, Force Knight, acho que é isso Possa, não sei, não lembro Só que essa não é a carta normal, né? A carta, ela é efeito, então quando ela tá sozinha na mão Você pode invocar ela de forma normal, sem ser difícil Então botei ela e qualquer coisa eu descarto, né? Porque eu botei essa daqui que descarta na mão Essa daqui que faz descartar também Acho que tem mais uma que eu não tô achando aqui É, tem essa daqui também que descarta Então é basicamente isso, meu baralho E eu também botei essa daqui Pra apelar, né? Com essa carta aí O Brian Neck É Brian Neck É É assim, para de se confundir Então vambora Terminando aqui Terminar o dia E vambora Pro evento do Evento do Zayn Terceiro Dia 9 na academia Ele aí tá meio tenso Vamos pro mapa E vamos ver onde é que vai ser esse duelo Vai ser lá no vulcão E eu acho que eu já sei até quando ela, né? Eu já vi o anime, então Tenho quase certeza Que é contra o É isso mesmo Contra o irmão da Alex Beleza, o Articles Beleza Vamos lá Ele vira esse Shadow Rider, né? E é importante que ele ganha no pedra, papel, tesoura Vamos ver se a gente já sai Sai pelo menos o primeiro, legal Gosto de ser o primeiro E vamos lá Vão lutar os irmãos aí, né? O Articles e Alex Vamos ver se a gente ganha Esqueci de mudar o nome do baralho E aí O Articles e Alex E aí E aí E aí E aí E aí E aí Então, vamos lá. Beleza, como eu falei antes do duelo eu esqueci de mandar o nome do meu baralho, tá escrito lá luz, mas tranquilo, o que importa é que é o baralho das trevas, vamos lá deixar essas duas viradas, ativar o campo mágico e jogar o nosso monstro, vamos ver se o ataque vai sair como planejado. Beleza, saiu, já estamos na frente com 700 pontos, espero que Alex não tenha heavy storm né, senão não vai ser legal e vou terminar o turno. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos Ok, eu vou atacar os monstros e召喚! Reversed card, abençoe! Trap, ative! Terminado! Vou invocar esse aqui ou invoco... Não, vou guardar o Kyos, porque a Nexus pegou o Machinelo. Então vou guardar, pra caso ela jogue o Machinelo, quando for minha vez eu tirar ele do jogo. E... vambora. E vamos terminar o turno aqui, e espero que o Zen já possa ganhar no próximo turno. Foi! ... e agora vamos tentar dar uma caixa. Minha turno! Como? Bate! Vá! Vamos com os monstros e direcção! ... e a batalha! ... e a batalha! E é isso aí galera, mais um duelo fácil aqui de evento Os duelos do evento estão mais fáceis que os duelos normais Então beleza, vamos lá prosseguir Só pra não terminar o vídeo aqui já de novo, igual o último evento né Vamos abrir uns packs Não, isso aqui não é vídeo de Fifa né, é vídeo de Yu-Gi-Oh Vou botar no título Pack Open A galera vai pensar que é vídeo de Fifa Não vai pensar por causa do thumbnail né, mas vai acabar achando Aí aí, então vamos lá Hoje é dia de pack de água Mas eu não vou comprar cartas de água, porque eu já fiz baralho de água Eu vou comprar as cartas do Zen, é isso aí O meu próximo baralho vai ser o baralho parecido com o do Zen Então vamos lá E não, hoje não é de água não, hoje de fogo Sei lá, vou comprar cartas aqui do pack do Zen E mais algumas aqui, aí eu vou dar aquele corte pra mulher não ficar falando aí Fica meio chatinho Então eu vou cortar e quando eu terminar de comprar tudo eu abro os packs, vamos lá E é isso aí galera A espada espada espudo, talvez eu possa usar, sei lá, eu posso Ver se eu criei um baralho pra usar ela Então vamos lá, não, nem sei o que que faz essa carta Umas cartas bem ruimzinhas né, bem de princípio né, bem de starter deck algumas cartas ali Tipo essa daí Um pouquinho de defesa, até agora não, não é muito bom Acho que o que já tem de bom nesse baralho, nesse pack eu já tirei né, que é o Day Control Essa carta também é legal pra fazer sincronia Tira duas armadilhas legais ali Tô comprando aqui só, ó, tirei outra Mishizura Boa, tirei essa carta de novo, legal, posso botar duas agora, porque só tinha uma E por enquanto nada, nada de muito especial né Tirei a guilhotina E... não, não, também não Vamo lá pra aqui outro Vamo tirar um informe né Tirar um Tots, vambora Ai ai, é a vida Tá beleza, outra Bontolese Acho que ela aqui nesse jogo é limitada né, então só posso ter uma Se for semi limitada, é óbvio que eu vou botar duas né Essa carta é muito boa Comprei essa... as cartas meio médias né De armadilha Cartas um pouquinho mais avançadas E ó, já vim cartas bem melhores já né Tão vindo as cartas bem legais Destiny Board, que eu já vi ali ó A letra E né Aqui na versão americana é final né, que tá escrito final Aqui é Death, que é morte Aí é óbvio que eles tinham que censurar isso né Mas tranquilo, tô vendo as cartas bem legais Encarnação de Apophis Fazer um baralho todo de armadilha né, tipo do Odion Essa carta aí é boa também, muito boa Já posso até botar o meu baralho Outra carta bem legal que veio E a carta do Yugi né E vamo lá ver o que que vem mais Mas agora se eu comprei esse pack Boa, já veio a carta melhorzinha Esse pack que vem carta mágica né As cartas bem avançadas de carta mágica Dando que só tá vindo carta boa Lightning Vortex Já vai pro meu baralho de Dark Pra descartar a carta da mão Essa carta é boa, essa carta é boa Só que demora muito né Vinte, cinquenta Não, vinte turnos ou cinquenta Sei lá, não lembro Pra ativar ela depois do vídeo Acho que é vinte né, cinquenta Muita coisa Aí vem as cartas do Zen agora Então vamo ver se já dá pra montar uma baralho dele Vamo ver a carta do rival dele no anime né Do Saiko né Carta de Jinzu Saiko Style Vamo ver Não sei se vem Cyber Dragão Não sei nem se eu tenho Cyber Dragão ainda Vamo ver o Cyber Dark, ótimo Ai, bastante carta repetida né Já veio acho que cinco vezes esse Dragão aí Então até agora nada muito bom A gente tá a escarta do Dragão né Dragão e Máquina Que é o que o Zen usa No início era só a Máquina Ó, vem o Protosside, é legal Guardião e Portão Ah, até agora não tá vindo nada Jogou o Cyber Dragão né Será muito bom hein Outro Cyber Dark, caramba E agora vai abrir muito PEC Porque eu comprei acho que foram trinta PECs do Zen Então vai vir muita carta ainda Ó já o terceiro Cyber Dark Dragão E... 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 Overload Fuser, legal. Muito bom! Iiiiih, agora hein? Não, não, não. Ih, não, pô. Vamos lá. Iiiih, opa! Veio o Jinzo Lorde, né? Lorde. Jinzo, legal. Talvez eu nem monte um baralho só com as cartas do Zen, né? Gote mais máquinas também, tipo o Jinzo, né? Com certeza, não vou focar só no Cyber Style. Então, beleza. Cyber Fenix. O que mais que vem pra nós? Mais nada. Já ganho uns 5 dessa carta também. Esse Jinzo pode atacar diretamente, né? Então, com certeza, mais um Cyber Dark. Outro desse dragãozinho, caramba! Talvez eu dê até uma acelerada aqui, mas eu acho que se eu acelerar o vídeo vai ficar muito rápido. Ó, vê umas cartas legais aí, ó. Essa carta nível ouro, né? Nível ouro também. Então é isso aí. Quantos porcentos ficou? Ficou 90% da falta. Caramba, falta carta pra caramba. Então, beleza, galera. Então, terminando esse vídeo por aqui, né? Mais um vídeo rápido Desses vídeos de duelo de evento, né? Mas é o que? Tá sendo muito fácil esses duelos. Então é isso aí, galera. Obrigado a todo mundo que assistiu. Quem não gostou e quem gostou se puder deixar um comentário na avaliação, eu vou agradecer muito. Então, galera, até o próximo vídeo de Yu-Gi-Oh! De Yu-Gi-Oh! Ou qualquer outra série que eu esteja fazendo aqui no canal. Não fala errado. Pô, fala direitinho. Caramba. Então, é isso aí, galera. Valeu e fui! Valeu e fui! Obrigado.